Nos últimos quatro anos, a gente tem começado bem utilizado o PlasApp, desde o início a gente procurava uma ferramenta mais simples de usar para os pais. A gente utilizava uma outra ferramenta anteriormente e tinha pouca aceitação. A gente parou, analisou algumas opções, fez algumas maneiras para o PlasApp, achamos que era a ferramenta que tinha o uso mais simples, mais direto, que era a que os pais estavam procurando. Então assim, no começo a gente achou que ia ter problemas de aceitação. Tão logo a gente começou a usar, já subiu mais de 90% de uso dos pais. Hoje em dia a gente usa só a comunicação pelo PlasApp. E assim, hoje em dia a gente está bem satisfeito, tanto com o lado da escola, com o pai, quanto do pai com a escola.